Então, normalmente um podcast nasce, né, de... É sempre assim que eu vejo que funciona. De dois amigos que conversam o tempo todo e pensam Hey, essas conversas, elas valem o bastante pra isso ir pro mundo. Isso devia ser um podcast, cara! Mas com você foi totalmente o contrário. Vocês estavam sem se falar há anos e se encontraram pra poder fazer o podcast. Na verdade, sim. A gente brigou, a gente ficou uns quatro anos sem se falar, Ah, mas a gente já tava bem, já. Na época do Patrick, a gente já tava bem uns dois anos, assim, que a gente já tinha voltado a se falar, assim. E aí o Bento me encontrava, que a gente morava perto ali, né? A gente mora perto ainda, mas a gente morava, tipo, quase na mesma rua. A gente sempre se encontrava, porra, a gente tem que fazer um negócio junto. E ficava listante, nunca fazia nada. E aí na pandemia, que a gente conseguiu dar uma parada mesmo, né, com tudo isso que aconteceu e tal, o Patrick chamou pro estúdio dele, falou, pô, vem fazer um negócio aqui e tal. Eu falei, pô, é, podia fazer um podcast, um negócio, tipo... E daí, nisso eu pensei, pô, isso é uma coisa que eu podia chamar o Bento a fazer. A gente sempre ficou de fazer uma coisa junto e tal. Daí eu liguei pra ele e falou, porra, cara, já comprei vários microfones e tal. Eu queria fazer isso aí mesmo. E aí foi acontecendo, mas a gente não planejou muito como que ia ser o nosso, assim, sabe? Tanto que... Eu gosto que a sua imitação do Bento tá ficando menos derogatória com o tempo passando. Ah, é? Antigamente era muito mais derogatória. Era, pô, cara, os bonecos. E agora tá sendo menos, a amizade tá fortalecendo. Pois é, eu acho que eu tô querendo fazer uma imitação mais breve, assim, né? É, mas eu também sei imitar o Yuri. Faz aí, cara. Como é que é o Yuri? Porra adonda, cara. Você tem noção disso, cara? Você tem noção disso? Cara, o Kanye West é o mais vendido do mundo. Você tem noção disso? Ai, ai, meu Deus do céu. Essa é do cabelo. Ô, mas você fala da coisa das brigas, né? Aqui de nós quatro, eu acho que todo mundo já brigou com todo mundo. Eu acho que eu nunca briguei com você. Vamos lá, vai. Você é realmente um dos meus melhores amigos, cara. Se você parar pra pensar... Eu tava pensando nisso, porque eu já briguei com o Bento, eu já briguei com o Yuri. Eu já briguei com o Bento, eu já briguei com o Yuri. E o Yuri já brigou com o Bento. E o Yuri já brigou com você. E o Yuri já brigou comigo. O Cabeça não brigou com ninguém. E o Adriano brigou com todos nós. Não, não. O Cabeça... Não, eu briguei com ninguém. Como é que... A pergunta agora é pra você, Cabeça. Como é que você mantém a paz lidando com egos tão horríveis como são os de nós três? Porque são horríveis. Primeiro passo... Acho que isso é... Ninguém discorda. O meu melhorou muito. A meditação, meditação, primeiro de tudo. E a irrelevância. A irrelevância? Tipo, a gente é pequeno demais pra você se estressar. Ah, você saiu bem, cara. Você saiu bem. A relevância é minha. Não, me saiu mal, não. Botei você bem na história. Você tem interpretação mínima de texto? Você saiu bem. Você jogou pra mim. Você jogou pra mim... Ah, me saiu bem. Ok, entendi. Prossega. Eu não entendi, velho. Eu não sei nem o que é derrogatória. Tem uma hora que ele falou derrogatória. Ninguém sabe. Mas é curioso isso. Realmente, curioso. Com o Bento eu nunca briguei. Na época do Comédia, também acho que... A gente não brigou, não. Nada, sim. O Cabeça é o único que nunca brigou com... Mas eu acho que eu era mais amigo do Cabeça através do Yuri, entendeu? Tem gente que você é amigo através de... Eu lembrei agora. Eu nunca briguei com Cabeça, mas... Eu e o Yuri, quando a gente se encontrou, acho que em 2010 ou 2011, que eu ainda morava num hotel aqui em São Paulo, e aí vocês iam direto lá no hotel pra gente escrever uma peça... Ah, é verdade. Eu achava que o Cabeça tava sempre me tirando. Eu tinha a mesma paranoia que o Bento tem, qual é o Mary Pong. Ele falava uns negócios, eu falava... Ih, esse cara gosta de mim ou ele tá tentando me tirar? E não tinha nada a ver, não tinha nenhuma maldade. Mas tudo que o Cabeça falava, eu achava que tinha um tom de maldade. A paranoia... A paranoia de quem... Acho que isso era de convivência com o Cauê, cara. Que sempre, tipo, por ficar com receio da postura dele em público, com pessoas que ele não conhece direito, acaba se comportando de um jeito que fica estranho, tá ligado? É, eu lembro que quando eu briguei com o Cauê, quando a gente morava junto, que eu briguei, sério, foi uma das poucas vezes que eu gritei com alguém que eu tava puto, foi por sua culpa, cara. Foi por minha culpa? Você deixou um monte de salmão na pia, que foi viajar. Nossa, isso é todo. Eu cheguei de viagem e tal, mas tipo assim... Cara, pior cheiro que a gente escudia. Não, não, foi o Cauê que fez isso. Ele foi fazer salmão, ele ia falar, o salmão, ele... O temaca, ele queria fazer temaca. Ele meteu o salmão dentro do liquidificador, em vez de cortar com uma faca decente, né? Sim, sim, sim. Eu faço temagem. Eu achei que era sua. Não, foi ele. Não, a versão que eu tenho, eu cheguei de viagem, tava um monte de peixe podre na pia, e eu falei, cara, eu nunca senti um cheiro tão ruim. A primeira coisa que eu fiz, que eu sou um ser humano normal, eu peguei o peixe, joguei na pivada, já, pô, tirei, resolvi o problema. Então o Cauê chegou, eu falei, cara, como que você chegou nesse nível? O Adriano ficou colocando um monte de peixe, deixou lá, e daí eu falei, eu não vou limpar. Ele falou, cara, mas você tá vivendo na casa assim? Quanto tempo? Eu acabei de chegar e falei, porra, impossível viver aqui. E daí a gente brigou por causa disso, mas até o universo... Foi sua culpa. Não, então o Cauê não brigou com ninguém, mas foi o pivô de uma briga. Pivô de brigas, é. É. Pivô de brigas, é.